Opa galerinha, bom demais da conta? Sou eu, Davi, trazendo mais um vídeo para One Piece Games. Então pessoal, tô aqui hoje pra trazer um vídeo de Naruto X Boruto Ninja Voltage, mas lembrando que no canal já tem uma gameplay desse jogo, que a Tainara mostrou tipo um guia básico assim do jogo, que é bem legal e recomendo vocês irem lá assistir o vídeo. E também lembrando pessoal, que se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like pra ajudar a gente, muita gente não deixa o like, não se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber sempre os novos vídeos do canal, e tá aqui na tela a tabelinha de membros do nosso canal, a gente vai atualizar daqui a pouco, fiquem tranquilos pra quem virou membro e não tá na tabelinha, a gente já vai atualizar, tá? E vamos lá pro vídeo que vamos ver como é que o nosso ninjinha foi um nível bem bacana. Então pessoal, vou tentar ser o mais didático possível pra poder todo mundo entender. Tem várias maneiras de seupar o seu ninja no jogo pra um nível maior, pra um nível de poder maior, e a mais básica é a que todo mundo geralmente conhece, que é pelo meio das cartas, né? Mas eu vou ensinar uma outra maneira aqui que não todo mundo conhece, que é bem útil também, que é você conseguir fazer isso por meio de fazer batalhas e comprar fragmentos do personagem. Mas vamos do início, galerinha. A maneira mais fácil de seupar o personagem é por meio das cartas. Vamos pensar no Banjo-Echo. O Banjo-Echo não tem a roleta de personagem? O Naro X-Boru tem uma roleta só que de cartas. E as cartas que você tirar, se for um do personagem que você usa, você consegue adquirir skills dele, você consegue adquirir a ult dele. Então por exemplo, vou tirar no diário, que é de graça, vem uma carta do Hashirama. Já que eu tenho o Hashirama, se eu colocar essa carta nele e upar essa carta, eu vou conseguir adquirir mais poder, vou conseguir adquirir uma skill nova, talvez a ult dele, se for uma carta lendária. Então as cartas são a maneira mais simples, assim pode-se dizer, de você conseguir upar o poder do seu personagem. Mas eu vou mostrar uma que eu acho até mais útil. Não mais útil porque as cartas elas meio que resumem o jogo. Mas eu vejo com mais clareza que essa maneira que eu vou mostrar é muito top de se upar o personagem. Essa maneira que eu vou ensinar, pessoal, é por meio das estrelas. Olha, repara as estrelas do Sasuke. Vou deixar aí na tela pra vocês repararem. Tá vendo as estrelas do Sasuke? Olha como elas estão completas. Agora, olha as da Kaguya. Diferente, né? Bem diferente. Essa é a questão. Vocês se lembram que pra você desbloquear a personagem nesse jogo, você precisa, meio que tipo no Gumball de hoje, você precisa de fragmentos. No Naruto você precisa de diamantes. São diamantes verdes que estão ali no cantinho da tela. Tá vendo no cantinho ali? Saiu. Aí, no cantinho da tela. Esses diamantes você consegue desbloquear o personagem. Só que muita gente acha que depois disso não serve mais pra nada. Mas, pessoal, serve demais. Se você conseguir, de novo, a quantidade de diamantes que você desbloquearia o personagem, e mais um tantinho bom, você consegue upar a estrela dele. Um exemplo, o Kakashi. Eu já consegui duas vezes isso, e o meu Kakashi tá com três estrelas. O que deixa ele que, olha, 60 mil de poder. Se não tivesse essas duas estrelas, com certeza ele estaria com, tipo, 29 de poder. Ele não estaria com 60, ele estaria com 35 de poder. Não com 60. Então essas estrelas são muito importantes. Você pode ver aqui, por exemplo, olha o fundo do Kakashi. Tá laranja. Do Naruto. Tá laranja também. Porque ambos têm a moldura meio bronze. Mas, por exemplo, eu passar pra um outro ninja que não tem a moldura bronze, vocês vão ver que o fundo vai mudar. Olha o Indra. Tem a moldura toda lendária. Olha o fundo dele como que muda. Saca? E as estrelas dele também. Eu vou explicar no finalzinho essas estrelas do Indra serem douradas. Você vai ver. Olha o Naruto, o fundo dele. O Sasuke. Tirama. O fundo é diferente. A moldura é diferente. E o poder também é diferente. Ai, Davi. Mas eu já entendi. Eu já entendi. Eu consigo esses diamantes verdes, o parceiro do personagem, e consigo deixar ele com mais poder. Tá, mas como diabos eu vou conseguir esses diamantes verdes? Onde é que eu pego isso? Eu vou te explicar, meu querido Mancebo. Eu te explico. Eu explico pra você. Existem eventos que você consegue comprar com mais facilidade esses diamantes verdes dos personagens. Só que geralmente são eventos que eles são muito seletivos. Por exemplo, tá rolando o evento do Ashura e do Indra. O Indra e o Ashura, se você não sabe quem são, são os irmãos do Tsutsuki. Inclusive o Indra é o mais topado, saca? Os filhos do Sábio de Escaminhos. Eles estão no evento agora, onde você comprar fragmento deles, dá muito certo, saca? Só que geralmente não é bom. Porque se eu depender de evento, eu só vou conseguir upar os que estão no evento, por exemplo. Imagina eu ficar dependente de upar só o Indra ou o Ashura. Eu quero upar o Itachi. Como é que eu upo? Não tem como. Mas eu vou mostrar de uma maneira. Mas antes, vou dar um exemplo pra vocês. Shisui. Tá vendo que eu tenho muitos diamantezinhos do Shisui? Eu tenho 200. Vamos ver. O Shisui tá com uma estrelinha, que é a que vem no jogo. Vamos ver como é que ele fica se eu upar a estrelinha dele. Ó, vou upar aí pra duas estrelas. E vocês podem ver que gasta chakra. Mas nessa altura do campeonato, com certeza, já vão ter chakra. Então não se preocupem com chakra. Ó, upar a estrelinha dele. Shisui, duas estrelas. Ele tinha 9 mil de poder, se eu me recordo bem. Agora ele tem 12. Quase 13. Já é uma mudança. E como vocês podem ver, sem nenhuma medalha equipada. Nenhuma. Vamos fazer de novo. Eu tenho aqui pra poder fazer de novo. Ó, terceira e celula do Shisui do Akiada. Vamos ver quanto que ele fica de poder. Terceira. Shisui, 15 mil de poder. Vocês viram como é algo simples. E algo que vai upar as opções de poder. E o pior. Ele tá com 15k, porque ele também tá sem as medalhas, né? As cartas. Por assim dizer, dele. Vamos equipar. Eu tenho algumas cartas do Shisui que eu lembro. Eu tenho duas. Então eu vou equipar duas dele. E algumas aleatórias. Só pra poder contar espaço. Não façam isso se vocês querem realmente personagem forte. Tenta juntar só medalha dele. Só carta dele. Pra poder ficar mais forte, né? Mas ele, ó. Tá com 36k de poder. 36. Isso, pro iniciante, já é muita coisa. Já ajuda demais. Então, gente. Vão na fé. Mas vamos pro mais importante. Como é que eu vou conseguir esse diamante? Como eu vou conseguir esse diamante verde? Eu vou deupar umas personagens? Sabe? Se, por exemplo. Eu falei que por evento dá pra conseguir. Pô, Davi. Eu quero upar o Itachi. Não tá tendo evento do Itachi. Como é que eu faço isso? Eu te ensino, meu mancebo. Eu te ensino. Você vai apertar em Mission. Depois em Spatial Mission. E vai nessa missão. Shinobi Cultivation Mission. Elas dão esse negocinho rosa ali. Tá vendo? Esse docinho rosa. E esse docinho rosa é como uma moeda de troca. Pra você conseguir comprar fragmentos do seu personagem. Ah, Davi. Mas quais personagens tem fragmentos? Todos. Sim, bebê. Você pode upar qualquer personagem que você quiser. Se você fizer isso. Simples. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um ticketzinho. Que já consegue meio que simular se eu tivesse jogado. Se você tem esse ticket. Você clica ali em Ticket Ative. Que vocês vão conseguir. Mas antes eu quero mostrar uma coisa. Deixa eu mostrar a loja pra vocês. Você clica em Exchange. Depois você vai lá em Shinobi Cultivation Points. Que é a loja. Tá aí. Todos do personagem que você quer. Pode ver que eu não tenho nenhum. Mas vamos conseguir agora. Como eu disse. Tem a fichinha que dá pra você meio que simular. Assim posso dizer. Entre aspas. Uma partida. Então eu vou simular uma aqui. Pra ver o que eu ganho. Vou simular uma vez. Consegui. 100. 100 desses docinhos rosa. Vamos chamar de docinho. Com esse 100. Eu consigo comprar. Cerca de. 100. 100. Isso. Consigo comprar 100 fragmentos do personagem que eu quiser. Mas vamos jogar uma rodadinha aqui. Pra mostrar a partida pra vocês. Como que é. Vai bugar um pouquinho. Porque meu telefone tá sem bateria. Então vai ficar meio bugadinho. Mas se preocupa não. O jogo não é assim. Saca? Porque tá sem bateria mesmo. Mas vocês vão ver como que o jogo é bem simples de ser jogado. E a recompensa que você ganha. Pô. Você ganha tipo 20. 30. Desses docinhos ganhando uma partida. Então poxa vida. Só aí já tem 30 fragmentos do personagem. Só já tem 20 fragmentos do personagem. Se você upa estrela. Quando você junta 80. Pô. Uma partida dá 20. Mano. Você joga 4 partidas e já consegue o que você quer. 4. Isso é muito pouco. Então. Como vocês podem ver. É bem simplesinho. Eu tô andando no vento ali. É bem simplesinho. É bem fácil. A partida não é nem um pouco difícil. Pode ser um pouco. Porque meus personagens estão upados. Um pouquinho. Upados. Não tô nem no nível de várias pro player desse jogo. Mas pode ser. Pode. Mas não. Te garanto. É bem simples. Não é tão difícil não. Aí é só você completar esse circuito. Que você consegue derrotar o boss final. E derrotando o boss final. Você vai desbloquear. Desbloquear não. Você vai receber. Esses docinhos rosas. Que vão te possibilitar. Comprar os fragmentos. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Porque. Nossa. Bem que já chegou no final. Eu nem preciso acelerar aí. Vou usar minha ult. Para poder só finalizar. E prontinho gente. Finalizei o inimigo. Missão concluída. Vamos agora ver o que eu recebi da missão. Como eu disse. Não. Na real. Eu acho que eu não disse. Desculpa. Não sei se vocês viram o preço. Mas. 10 desses docinhos. Você consegue 10. Fragmentos do personagem. Então meio que um docinho. Já é um fragmento. Então é bem baratinho. Eu vou conseguir 25 docinhos. Então eu consigo 20 fragmentos. Porque o docinho custa 10. Então eu não consigo comprar 25. Eu consigo só comprar de 10 em 10. Então. Mais 20 fragmentos do personagem. Isso já é muita coisa. E já vai ajudar você demais a upar ele. Se você fizer isso várias vezes. Que não vai demorar. Como vocês podem ver. É bem rapidinho. Se você fizer isso várias e várias e várias vezes. Seu personagem vai começar a upar muito rápido de poder. Vai chegar num nível muito foda. Você pode ver. Vamos lá na loja. No mesmo lugar que eu ensinei. Shop. Exchange. Desce pro finalzinho. Shinobi. Cultivation. Mission. E você procura o seu personagem. Eu vou procurar o Shisui. Que já estou upando o Shisui. Vamos upar o Shisui então. Vamos lá. Shisui. 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 Cadê o Shisui? Será que eu vou ter que cortar pra jogar o Shisui? Não né? Vamos lá. Shisui. Cadê você Shisui? Ah. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Ó. Vou comprar 120 fragmentos do Shisui. Comprado. Vamos lá. Upar ele mais uma estrelinha em vídeo. Terceira estrela em vídeo que eu upo. Vamos lá. Vem pro pai Shisui. Vem pro pai. Vai. Mais uma estrela pro pai. Vamos. 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 Mais uma estrelinha do Shisui aqui agora. Vamos ver quanto de poder que ele vai ficar. Nossa. Até bugou um pouquinho a tela. Quatro estrelinhas. Shisuizão com 39 mil de poder. Pode ver que o fundo dele mudou. A moldura dele agora tá prateada ali ó. A moldura dele prateada. Isso são algumas coisas que mudam. Mas o poder é o que a gente mais quer né. Foda-se moldura e foda-se fundinho. Quando a gente quer poder. Então o poderzinho a gente conseguiu. Agora eu vou explicar uma coisa que eu prometi que eu vou explicar. Tá vendo que as estrelas do Indra tão roxas? Justamente. As estrelas roxas. Elas são desse jeito porque. Tá vendo aquele negocinho roxo lá embaixo do lado do diamantezinho verde? Se você conseguir 100 desse negocinho. Mais os 300 do diamante verde quando você upa todos. Você consegue upar pro meio que um extra. Desses. Sabe? Desse up de medalha. De medalha não. Desculpa. De estrelas. Você meio que upa pra uma extra das estrelinhas. Uma estrela extra. Que deixa com esse fundo da hora. E as estrelas todas roxinhas. Então se você conseguir fazer isso. Melhor ainda que vai fazer seu personagem ficar cada vez mais forte. Pessoal. É isso. Eu tive uma ideia aqui. Se vocês quiserem um vídeo. Ensinando tudo sobre as cartinhas do jogo. Tudo como pá. Como evoluir de moldurinha. Pra uma moldura mais prata. Pra uma carta mais ouro. Uma carta lendária. Se vocês quiserem um vídeo assim. Eu ensino. Vocês podem ver que tem uma página no jogo que é só disso. Que é essa paginazinha aqui. Se vocês quiserem aprender sobre Nyanse. Evolve. Sintetize. Cell. Bat Evolution. A gente ensina aqui no canal também. Mas vocês tem que pedir. Porque vamos ver se vocês realmente querem. Mais vídeos de Naruto. X Boruto. Ninja Voltage. Aqui no canal. Lembrando que se vocês curtiram. O vídeo. Dá like. Se vocês não são inscritos no canal. Já se inscreve pra ajudar. Porque a gente faz aqui com muito carinho. Então. Pessoal. Dá essa forcinha pra gente. Dá essa moral. Que vai ser. Muito bom. Tá? Então. Novamente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Mais uma vez. Membros aqui na tela. E. Até. A próxima. Tchau.